Como fazer uma torrada no disco de arado? É uma técnica antiga, tem cerca de 10 segundos. Desenvolvi ela há muito tempo, cerca de 10 segundos. Coloca aqui o sanduíche e vai primeiro besunta o disco com azeite. E aí tu vai colocando a torrada e vai prensando ela com uma colher. Aqui ó, vai prensando com uma colher aqui ó. Se tivesse uma tampa, uma panela, põe em cima aqui. Letícia vai torrar dela aqui, já vi, tá até saindo da fumacinha já né. Aí tu vira a torrada, ó, tá bonita, tá lá douradinha. Aí tu vai apertando aqui. Tá ficando bonitinha. Vai girando ela aqui no disco. Aí ó, queimou a torradinha. Queimou a torradinha. E por isso se chama a torrada. Queimou a torrada. Aí tu vai girando ela né. Tem que ficar girando ela assim. Assim pra cá pra lá, assim pra cá pra lá. E apertando ela pra cá pra cá. Assim, tá bonitinha assim. Vai apertar uma apertadinha nela assim. Tá girando. Tá girando ela ali pra cá pra lá. É uma técnica muito antiga. Agora ela tem cerca de dois minutos. Torrada no disco. Tchau. Tchau. Tchau.